Nos últimos dias o calor chegou com força na capital. Com temperaturas próximas aos 40 graus, a população está tendo que se virar para driblar o calor e o tempo seco. Na região da 44, parece que tem um sol para cada um. Com o movimento de milhares de pessoas por dia, é natural que a sensação térmica por aqui seja acima da normal. Muita gente encontra nas frutas uma maneira de se refrescar. Mas não tem jeito. A boa e velha garrafinha de água acaba virando um item indispensável. Tem que tomar muito líquido para poder aguentar, que não está fácil esse calor aqui realmente. A gente que é fortinho sofre bastante, mas nada que uma água, uma água de coco, bastante líquido não resolva. O que não falta na região da 44 é vendedor de água. É tanta gente querendo faturar com o calor que os carrinhos de água, suco e refrigerante chegam a se trombar no caminho. Quem também não tem nada para reclamar é o Roberto. Em dias normais, ele vende cerca de 100 copos de caldo de cana. Mas com a temperatura lá em cima, a venda chega a dobrar. Quanto mais quente para mim, melhor, né? Quem também sofre com as altas temperaturas são as crianças. Eu estou suando. Nesse semeio do Jardim América, as professoras distribuem frutas e geladinhos para amenizar o calor. E até um banho de mangueira ajuda a refrescar. Frio, eu estou sentindo frio. Ficou gostoso. Segundo a professora, a medida ajuda na concentração das crianças. As crianças não estão suportando ficar dentro do agrupamento devido ao calor. Então, para proporcionar uma maior ventilação e que as crianças possam ficar mais leves, mais tranquilas, as crianças têm sido colocadas para fora de sala. No zoológico de Goiânia, os bichos também estão tendo uma atenção especial por causa do calor. O urso ganhou frutas e um delicioso banho de mangueira. Para o macaquinho, a equipe ofereceu picolé de coco, banana e mel. Se a gente não estiver proporcionando para eles essa qualidade de vida, esse bem-estar, a própria saúde vai se degradando, né? A imunidade cai, tem alteração de apetite, pode dar alteração hormonal.